Olá pessoal, hoje vamos desvendar os segredos de um dos maiores gurus do empreendedorismo e marketing digital, Gary Vaynerchuk. Preparados? Número 10 A jornada de Gary começou na loja de vinhos da família. Ele revolucionou o pequeno negócio, transformando-o na Wine Library, um império online multimilionário. E como? Através do YouTube, falando sobre vinhos de forma leve e divertida. Como se estivesse batendo papo com os amigos. Número 9 Visionário das redes sociais Gary enxergou o potencial do Facebook, Twitter e Instagram bem antes de virarem febre. Ele usou essas plataformas para construir sua marca pessoal e seus negócios, mostrando que quem chega cedo, bebe água limpa. Número 8 Gary é um autor best-seller. Seus livros como Crush It e Jab, 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 Right Hook, são bíblias para quem quer dominar o marketing digital. Leitura obrigatória. Número 7 Fundador da VaynerMedia Essa agência digital é parceira de algumas das maiores marcas do mundo, guiando-as pelo universo complexo das redes sociais e do marketing online. Número 6 Gary não tem medo de trabalho pesado. Ele conta que já trabalhou 12 a 14 horas por dia durante anos para construir seu império. Sua dedicação é um dos segredos do sucesso. Número 5 Ele tem faro para bons investimentos. Gary investiu cedo em empresas como Facebook, Twitter, Tumblr e Uber, provando que sabe reconhecer uma oportunidade de ouro. Número 4 Gary é um palestrante nato. Ele viaja o mundo espalhando suas ideias sobre empreendedorismo, inovação e marketing. Sua energia e paixão são contagiantes. Número 3 Ele fala sem rodeios. Gary é conhecido por seu estilo direto e honesto. É aquela pessoa que fala o que pensa, o que gera confiança e credibilidade. Número 2 Ele tem um podcast bombado. O The Gary V Audio Experience É uma fonte inesgotável de inspiração e conselhos práticos para empreendedores de todos os níveis. Vale a pena dar o play. E finalmente, número 1 Gary é um defensor ferrenho da empatia. Para ele, entender as pessoas e suas necessidades é a chave do sucesso em qualquer negócio. É colocar o cliente em primeiro lugar. Sempre. E aí está. 10 segredos sobre Gary Vaynerchuk. E como ele se tornou um ícone do empreendedorismo e marketing digital. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para mais conteúdo incrível. Até a próxima! E aí 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 O que é isso?